Essa aqui eu vejo como a mais incomum delas, é a urina cor de Coca-Cola, tem algumas, várias vezes, essa urina pode vir ainda mais escura que isso, de cor mesmo de Coca-Cola, normalmente está associado a excesso de bile na urina. Então, quando que a gente tem excesso de bile? Quando você tem qualquer problema de fígado ou da região das vias biliares, entra a vesícula, então pedras de vesícula, inflamações, tumores de fígado e da vesícula, hepatite. Então, pacientes com hepatite agora, em janeiro, o pessoal vai para a praia, tem aquela virose intestinal, com vômito, com diarreia, hepatite A, que é a mais comum nessa situação de contaminação, o paciente fica amarelinho, a bile dele sobe, o rim filtra, joga na urina, e nas situações que o paciente está obstruído, a gente tem outro sintoma, que é as fezes ficam brancas. Então, fezes brancas com urina dessa cor, vai atrás de problema no fígado, que pode acontecer uma bela surpresa. Tchau, gente.